Meus colegas vereadores, e ontem eu passei realmente um dia muito triste, triste, porque estava em casa, meus colegas, aí faleceu uma pessoa muito humilde, lá na morada nova, de 37 anos de idade, foi dormir, quando acordou estava morto. Ah, ligaram, é, morreu dormindo, morreu dormindo, certo, morreu dormindo, é, desculpa aí, morreu dormindo, desculpa aí, certo, foi dormir, aliás, foi dormir e, desculpa aí, você me desculpe, foi dormir e amanheceu morto, amanheceu morto, veja o que aconteceu, foi dormir, amanheceu morto, é.